Olá pessoal hoje a gente tá recebendo Carlos Alessandro que é escrito no qua e no canal no grupo dos amigos do rancho que nós tem aí ele queria conhecer nós e hoje ele chegou aí vamos abrir essa esse peixe aqui o rapaz doou para nós aí nós vamos abrir para nós saber o peixe aberto bom sem saber o nome desse peixe deixa no comentário acho que é matrinchã e o cara falou para mim que é matrinchã o pescador velho mas peixe aqui não conheço não hein perigoso é isso aí você segura a faca o terceiro me deu e a outra do carne e a minha foi minha quebrou o cabo não tem mais jeito quebrou o cabo lascou fiquei sem faca esse peixe a gente vai abrir para assar ele aberto vamos assar ele com maionese igual o pessoal fala assim aí como é que vocês fazem peixe aí então isso aqui vai sair do começo até o final olha que osso duro cara só uma facona para cortar depois vocês aguentem aí que eu vou apanhar o passo a passo aí de como que nós prepara ele certinho agora cara segura igual eu corto essa cabeça só não tem martelo não acha desculpa não negócio é você cortar isso aqui abre ela ela não tem martelo mete pedaço de pau qualquer coisa negócio é fazer o serviço vai com truqueza vai com qualquer coisa bom fez isso agora cara espera aí ó tem que tirar essa espinhaça do meio dele né amor essa passa é forte aqui ó aquela faca ela tá dura agora fica mole ó e aí e aí o peixe tá aberto pega essa faca menor dá um corte e bora costela aqui ó para entrar para que fazer isso aqui só para entrar o tempero só que não vai resolver nada mas é melhor que você jogou o tempero aqui por cima ele vai você põe aqui por baixo ó o carlinho nascimento bem vindo aí vai chegar que hora que o carlos nós nove e meia nove e meia por aí o carlinho tá chegando nós vamos esperar ele já com a carninha assada e esse peixe já em cima da da churrasqueira da churrasqueira para ele chegar aí e tomar bem geladinho porque ele merece tem que descansar da viagem e o pessoal peixe aberto tirar do espinhaço espinhaço tá aqui ó mostrar para vocês não perseguir a minha taca tirou espinhaço só tiramos espinhação do meio peixe desse tamanho é quatro sazão você pôr mais depois você acerta o sal na maionese que você vai por em cima tá bom isso aqui nós vamos deixar aqui como eu vou temperar ele nós vamos pôr do lado da churrasqueira ele vai também a cebola é cebola não alho e pimenta boadinha picadinha assim ó se você quiser processar no processador mexe o palco dá certo mesma coisa tem problema nenhum bom negócio é você pôr assim um pouco só para dar um um tchau aí nessa carne do peixe ó maravilha que você quer ficar a pimenta boadinha e alho só embaixo é bom você fez isso o sazão da preferência sua sabor a mim tudo vai ficar bom aqui ó é aquele corte que eu falei para vocês é para isso ó só para temperar bom costela a parte todo mundo mais gosta então se você não é só aqui ó eu dou uma dica para vocês aqui isso aqui é importante vocês prestar atenção mais que essa louca na minha mão e quando vocês pegar um peixe grande desse não dá corte assim ó o espinho vai tá aqui tudo grandão então se você não é corte você vai pedaçar o espinho vai te atrapalhar a vida então você deixe ele inteiro que vai ficar desse tamanho ninguém vai engasgar com isso aí você resolver de dar uns taia aqui você vai se lascar não faz isso aí não tá bom e esse aqui já vai para churrasqueira é diferente aqui vai só o saldo um lado e do outro não quer manter o gosto dele então não vamos fazer com o sazão nem nada aqui quem tá querendo aprender fazer o peixe tem que incentivar essa molecadinha a maria nossa visitante já aí curtindo e a ana tá aqui ó pessoal limão rosa é esse é você tem do outro vai do outro não não vamos brigar por causa do limão não todo isso vai dar certo mesma coisa um peixe grande desse só dois pessoal isso aqui não é para limonade só para temperar e virou o bicho aqui ó é mais um pouquinho isso aqui que vai firmar esse tempero no peixe ó já começou a derreter ó o alho pimenta boadinho tudo no jeito o pessoal feito isso sal não põe aqui não põe nesse não põe nesse só feito isso daqui você vai acender a churrasqueira esperar baixar a lavareda deu uma temperatura legal você põe ele lá papel alumínio não precisa e já tem escama aqui embaixo por isso que não pode tirar essa escama aqui o peixe tem que tá assim tá a escama papel alumínio já tá aqui ó é um jeito de fazer um peixe também do rio no mato qualquer lugar em 20 minutos 25 minutos fogo leve você vai ver que ele vai começar a borbolhar aqui dentro você já preparou na bacia tomate cebola cheiro verde maionese da boa não economiza no maionese não que a maionese ruim é uma merda põe da boa você vai fazer um peixe desse aqui não vai estragar com a maionese ruim eu falo põe paga 10 15 reais mais compra uma coisa que presta fez lá sua maionese fez o vinagrete tomate cebola pimentão mete a maionese em cima põe uma azeitona põe em cima vem com a latinha de milho verde joga em cima só para ficar bonito mas a gente vai mostrar aí passo a passo passo a passo depois você vai fazer o que quando ele estiver borbolhando já por cima desse tempero que eu falei para você aí você vem com a coelha bem do lado assim ó e vai arredar o peixe assim ó se ele sortar tá no jeito tá bom um abraço aí logo nós só o peixe já tá temperado ó aberto daquele jeito lá que eu mostro para vocês fiquei espinhaço dele vou colocar aqui no canto ó pegou ele aí ó fogo tem que tá leve não pode ser fogo bravo demais com ele aí hora que ele tiver borbolhando a gente vai e apanhar o recheio em cima a qualidade da coisa que tá tá bom então já nós volta aí com o peixe já com o recheio em cima o pessoal que nem eu falo para vocês quando começar assim ó você vê que o peixe vai tá molho aí ó tá vendo já vai tá molho e você fez assim a coelha entrou aqui ó é hora de você expor isso aqui não deixa ele ressecar demais não e o tempero é como se fosse um vinagrete mas com maionese dentro cheiro verde cebola tomate pimentão e se tiver coelho pode pôr uma pimenta bolinha macetada o carlinho lá na geladeira lá naquela gaveta de baixo tem um milho verde lá você pega para nós eu acho que tá lá tá em cima é na gaveta isso quando a gente pôr aqui acabou de enjeitar o trem pessoal que nem eu falo para vocês compra uma maionese boa para ela ficar firme assim ó final ela fica escorrendo pingando no fogo vai virando uma anarquia tá bom tempero aí é da preferência de você essa maionese e não tem como dar errado né não esse aqui não tem é só agora é isso aqui é só mais para decorar e ficar bonito mas dá um gosto especial no trem também pode apanhar um onde está aqui ó bom o resto de domingo para vocês bom apetite pessoal resultado final é esse aqui ó peixe tá pronto assado da agora para frente não tem mal que mostrar para vocês tá aqui ó olha como é que ele fica molinho tá vendo aí ó ó a cinta pronta não deixei secar demais não esse aqui o fogo tava nervoso eu coloquei um papel alumínio embaixo mas não tem necessidade se o fogo estiver baixo já tem escama tá bom um abraço aí para todo mundo bom final de domingo e esse é o nosso almoço de hoje